Aquele que gosta de um brega vai se identificar grandão com essa música agora Eu gosto da GP porque a GP é sem estresse Transa comigo a noite toda, de manhã cedo ela desaparece Eu gosto dela porque ela é sem emoção Não manda mensagem, muito menos ligação Mas na hora da transa ela faz coisas absurdas Eu só me desço de GP rapuda Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca E pulso o gaxinho Isso Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca Eu gosto da GP porque a GP é sem estresse Transa comigo a noite toda, de manhã cedo ela desaparece Eu gosto dela porque ela é sem emoção Não manda mensagem, muito menos ligação Mas na hora da foda ela faz coisas absurdas Eu só me desço de GP rapuda Chegou O poeta Isso Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca Inocente produções Telefone pra contato Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca Vem chuchu Só foda maluca 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 Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Chegou o poeta Eu gosto da GP porque a GP é sem estresse Transa comigo a noite toda, de manhã cedo ela desaparece Eu gosto dela porque ela é sem emoção Não manda mensagem, muito menos ligação Mas na hora da foda ela faz coisas absurdas Eu sobe peste de GP Aumenta o volume do palidão Que a suburbana vem que vem, vem que vem Só foda maluca Só foda maluca Só foda maluca Repertório novo no poeta Repertório 2022 Chegou O poeta Só foda maluca 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 Fala baixo Fala, rapaz